Aqui há uns tempos atrás, um grupo de músicos e cantores juntaram-se, colegas nossos, que deram a si próprios o nome de humanos, resolveram apresentar à humanidade um CD com uma série de temas que o António Variações escreveu, mas não chegou a ter tempo de cantar convenientemente. Imaginem agora que nós tínhamos o poder sobrenatural de ir mais além, de passar para outra dimensão, diria mesmo a capacidade de mudar de vida e trazer aqui hoje o António Variações a cantar as músicas que nunca cantou. Muda de vida se tu não vives satisfeito, muda de vida estás, sempre tem poder. Mudar, muda de vida não, deves viver contrafeito, muda de vida se há vida em ti a latejar. Ver-te sorrir, eu nunca te vi, e a cantar, eu nunca te ouvi, será de ti, ou peças que tens, que ser assim. Muda de vida se tu não vives satisfeito, muda de vida estás, sempre tem poder. Muda de vida não, deves viver contrafeito, muda de vida se há vida em ti a latejar. Maria Albertina deixa que eu te diga Maria Albertina deixa que eu te diga Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas em cada terra tem muito encanto. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas em cada terra tem muito encanto. Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa a tua menina? Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa a tua menina? Que é bem cheirinha e muito moraninha 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 Grande Albertina era uma verdadeira sex bomb